Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao sua pesquisa científica. Eu sou a Natácia e aqui eu ensino você a ter um artigo científico de forma simples e rápida. Mas quero conversar especificamente hoje com a galera que está no doutorado ou com profissionais, professores, professoras que orientam essas pessoas que estão no doutoramento. Gente, por que eu quero conversar com vocês especificamente com aquelas pessoas que precisam publicar um artigo científico para defender? É exatamente com essas pessoas que eu quero conversar. É sobre isso que a gente vai falar na nossa conversa de hoje. Inclusive, você já aperta aqui no compartilhar para uma pessoa que você sabe que está no doutorado e que vai precisar publicar um artigo científico para conseguir defender o seu doutorado. Sim, gente, acontece isso, tá bom? Então, infelizmente, eu não concordo com isso, mas o negócio é o seguinte, várias instituições de pesquisa, eles exigem que a criatura tenha um artigo ou submetido ou publicado, quando não dois artigos, para suas defesas. Isso é um pré-requisito. Isso quer dizer que se você tiver a sua tese feita, mas não tiver publicado nenhum artigo relacionado ao seu projeto, você não tem condições de defender. E isso é um processo que gera muita ansiedade nas pessoas. Óbvio que gera ansiedade. Como que não vai gerar? Por quê? Porque a sua defesa fica na mão de um artigo publicado. Quantas vezes a gente tem ali, nas rotinas de laboratório, eu vou pegar aqui o contexto de laboratório, mas pode ser que você trabalhe com entrevistas, com intervenção, né? Com intervenção crônica, tratamentos crônicos agudos, com experimentos, de repente tem que ir para campo, precisa de financiamento e a gente tem que esperar tudo isso acontecer, a gente obter os dados, processar os dados, para então escrever um artigo e só depois submeter esse artigo em uma revista e sabe-se lá quando, ó, a buzina. A buzina que não gosta disso na pós-graduação, foi errando com a saúde mental da criatura. Então, quantas pessoas que estão aí nesse processo e ficam desesperadas, porque tem que passar por tudo isso e às vezes ele vai receber um belo de um não, que é super comum, gente. É super comum a gente receber não quando a gente está num processo de submissão. Eu tenho um artigo do meu doutorado ainda que não foi publicado, para vocês terem uma ideia. Eu já submeti em 11 revistas, tá? E assim, eu sei porque eles não querem aceitar o artigo, eu preciso ajeitar, é uma coisa inerente à espécie que eu trabalho, mas não vem ao caso aqui, porque eu sei que eu tenho um público muito amplo. Mas só para falar para vocês, que se eu estivesse esperando esse artigo ser publicado, até hoje eu não teria defendido, quem sabe teria até perdido aí a minha pós-graduação, né? O meu doutorado. Então, por que eu quero conversar com essas pessoas? Porque de repente você está aí fazendo a sua graduação ou você está no mestrado e esse não é um universo de dor emergencial para você. Ah, Natália, eu quero aprender. Beleza, você pode aprender, fica aqui comigo, mas a conversa é com essa galera, com a dor desse pessoal. Porque assim, gente, eu tenho absoluta certeza que esse perfil aqui, esse canal, o trabalho que eu desenvolvo na internet, ele vai ser ponte para mentes brilhantes. Eu tenho absoluta certeza. Eu não sou a estrela aqui, nem quero ser. Mas eu quero ser ponte transformadora. E eu acredito tanto nisso. Eu tenho certeza que pelas minhas mãos aqui vão passar, sim, as mentes mais brilhantes e geniais desse país. Eu tenho absoluta certeza disso, tá? Só que muitas vezes, essa mente brilhante e genial está perdida. Está perdida por processos, entendeu? Então, vamos lá. Se você está nessa situação de precisar defender a sua tese, a sua dissertação, ou se você orienta alguém que precisa publicar um artigo para defender o trabalho, presta atenção. Qual é o caminho? Eu vou ser curta e direta. Cienciometria. Cienciometria é o caminho mais rápido para as pessoas que estão num processo de doutoramento e que precisam submeter um artigo científico ou ter um artigo científico publicado. E assim, gente, não adianta a gente espernear, não adianta a gente dizer ah, mas isso é injusto. É, eu não acho legal. Eu não concordo também, tá bom? Mas é o que é. As coisas são como elas são. Você entrou num programa que a norma está lá falando que você tem que publicar o artigo para que você consiga ir para a sua defesa. Em sendo assim, a gente precisa dançar a regra do jogo. E por que eu acho que a cienciometria é uma excelente alternativa para quem precisa ter esse artigo científico pronto? Porque, gente, o nome... Peraí, volta. Acompanhe aqui comigo que sua professora pensa meio acelerado. É o seguinte, ó. Quando eu comecei a ensinar cienciometria aqui na internet, comecei online, antes disso eu tinha os cursos da genética. Eu vou contextualizar, você vai entender o que eu estou querendo dizer, você vai entender o porquê da cienciometria. E nos cursos da genética, em meio à pandemia, os meus estudantes não podiam acessar os laboratórios ou fazer experimentos, estavam desesperados, porque os prazos corriam e eles tinham que qualificar, defender. E como fazer isso sem poder acessar, sem poder fazer a parte prática, né? Foi aí que eu tive a ideia de trazer curso, um curso de cienciometria para eles, como um bônus lá do curso, para que eles pudessem, então, desenvolver os seus trabalhos, qualificar, defender, enfim, fazer pelo menos o mínimo viável para que isso pudesse acontecer nas condições de temperatura e pressão que a gente tinha naquele momento. Certo. O que aconteceu? Várias pessoas depois começaram a me procurar para fazer o curso de cienciometria. E eu, nossa, mas gente, como assim? começaram a me procurar. Antes eu criei o outro perfil, esse aqui que a gente está conversando. Gente, qual foi a ideia do curso, né? O curso chama Meu Plano C. Por que o curso chama Meu Plano C? Porque não é nem Meu Plano A, que tecnicamente é o seu projeto original, aquilo que você gostaria de fazer, nem o Plano B, que é quando às vezes dá errado alguma coisa, a gente dá uma adaptaçãozinha. É um Plano C, Plano Cienciométrico, um plano que a gente nem tinha pensado a respeito. Então, por isso chama Meu Plano C, e eu gosto tanto de falar que a cienciometria é o Meu Plano C, porque eu tenho certeza que você não ficou pensando, ah, eu vou fazer um trabalho cienciométrico. Eu sei que não, mas ele pode ser uma excelente alternativa para você. Isso significa que você tem que deixar o seu trabalho de lado, que você tem que deixar o projeto que você pensou, tudo aquilo que você estruturou na sua pesquisa, sua proposta inicial. Gente, é claro que não. Você vai incluir na tácia professora. Você está ficando doida. Eu não tenho tempo para nada. E você está me falando para eu incluir mais uma coisa para eu aprender? Sim, eu estou falando para você aprender. Ah, socorro, calma que eu vou te explicar. Você vai ficar calmo e vai entender o que eu estou falando. Ó, é o seguinte. Gente, a cienciometria, ela é uma estratégia que funciona para todos os campos científicos. Independente de você querer fazer um artigo de cienciometria ou não, a forma de você buscar os artigos, a forma de você fazer uma, vamos dizer assim, peneirar esses artigos, de você fazer a seleção desses artigos, te ajuda muito para escrever a sua discussão, a sua introdução, porque também a gente acaba se perdendo muito na hora de escrever a nossa introdução, o nosso marco teórico, colocar ali as lacunas de conhecimento na nossa intro. Na hora de fazer a discussão, a gente fica completamente perdido. Quantas vezes a gente não vê numa banca falando assim, nossa, você foi bem aqui, não sei o que lá. Mas na discussão, porque realmente falta elementos. A gente já chega lá cansado. A hora que você chega na discussão, você está, meu Deus do céu, misericórdia. Você já não quer olhar mais aqui, você está cansado, porque você vem de uma jornada muito complexa. A gente deixa a escrita por último. Então, quando você faz a cienciometria, quando você aprende a fazer essa busca cienciométrica, você consegue elencar os melhores artigos. Você consegue elencar também os melhores artigos para que você use na discussão, use na introdução, porque essa forma de buscar da cienciometria nos permite já também encontrar esses artigos. Então, vamos imaginar que a sua tese seja uma tese com nutrição bovina. Vamos imaginar que é isso, tá, gente? Não sei disso, é só um exemplo que vem aqui na minha cabeça. Nutrição bovina, beleza. Então, você tem que procurar artigos sobre isso. Já que você vai procurar os artigos sobre isso, por que não procurar de uma forma estruturada e organizada, direcionada para o seu trabalho e de quebra fazer um artigo ou um capítulo com isso? Então, quando eu trago aqui para você a cienciometria, você que precisa defender, você que está com essa dor no coração, porque, gente, eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é isso. Você que está precisando ter um trabalho para você submeter, olha, faça a cienciometria dentro do tema do seu projeto, inclua ela como um capítulo da sua tese, tá? Você que é professor, ou professora, faça isso por seu aluno. Esse é o primeiro trabalho que você vai fazer, é o seu primeiro capítulo. Você vai ver que sucesso, que show que vai ser. Olha, eu te digo mais, na sua defesa, você vai se sentir muito mais confiante. Por quê? Porque você fez uma leitura, você fez uma varredura também daquilo que se tinha sido feito no campo científico. Então, você vai ter uma segurança de argumentação fantástica. Olha, no meu doutorado, o que aconteceu? Eu precisava também de um artigo pronto. Afortunadamente, na minha época, eu não precisava de um artigo publicado, nem submetido, mas eu precisava anexar na minha tese um artigo já estruturado e com a revista em que eu iria submeter o meu trabalho. Então, eu, quando estava no meu doutorado, precisei prorrogar, eu trabalhava com dados genéticos, então eu tinha que colocar muita coisa ali que não estava pronta. Foi aquele AUE, e eu fiquei muito insegura de transformar a minha tese que estava em formato de tese. Eu estou de mudança aqui, mas se não, eu procurava para vocês verem a grossura da minha tese. Enfim, eu não estava segura para transformar aquilo em artigo. Foi quando eu tive a ideia de, com a ciência e geometria, porque eu já trabalhava com a ciência e geometria antes do meu doutorado ali, no começo do meu doutorado com parcerias, eu pensei, por que não aplicar a ciência e geometria para fazer uma busca e produzir um artigo de revisão. Então, eu fiz um artigo de revisão utilizando uma abordagem ciência-ométrica para que eu fizesse essa busca, encontrasse os trabalhos e escrevesse. Tanto que esse foi o primeiro artigo que eu consegui publicar. Foi um artigo muito mais rápido de ser publicado do que os artigos da genética, mas assim, infinitamente. Publiquei em uma excelente revista, uma revista muito boa para a minha área, foi a... Ai, gente, Organism Diversity and... Esqueci o nome, mas tudo bem, eu coloco aqui no box para vocês, tá? Foi uma revista muito boa e eu fiquei muito satisfeita. Então, eu estou falando isso para você porque eu sei que funciona. Ficar na dependência do seu experimento, ficar na dependência de um equipamento, ficar na dependência de um financiamento para que você... Só assim, só então, produza um artigo para você conseguir, então, marcar a sua defesa, gente, é algo muito angustiante. Eu não desejo isso para ninguém. Então, você tem que ter o seu plano C na sua mão aí, pega essa metodologia, produz um artigo e já garanta isso porque a sua sanidade mental vale muito. Eu acho interessante, né, que muitas instituições, eu não vou dizer que são todas, mas elas exigem que o aluno, ele tenha um artigo publicado para defender, que ele tenha lá o artigo, até para melhorar a nota deles, né, que a gente tem um artigo publicado, mas eles não fazem uma disciplina que te ensina a publicar e que você sai com o artigo publicado. Não tem isso. Então, você tem que se virar. Quantas pessoas não sabem dessa informação? Quantas pessoas acham que a ciência-ometria é programação? Que a ciência-ometria é algo muito complexo, muito difícil, que eu tenho que saber programar? Gente, não tem que saber programar, não tem que saber mexer em 10 milhões de coisas, se você tiver o script e você consegue rodar certinho, vai por mim, você consegue, é uma coisa tranquila de fazer. Você pode fazer tanto com mil artigos quanto com 50 artigos, se você não está com tempo, é claro que você não vai pegar 300 mil artigos para fazer uma ciência-ometria. Deixa eu trazer aqui para você, nessa altura do campeonato, eu estou falando tanto de ciência-ometria, mas talvez você esteja aqui escutando esse vídeo e não saiba exatamente o que é uma ciência-ometria, né? Tem muitos vídeos aqui no meu perfil ensinando o que é ciência-ometria, mas deixa eu contextualizar aqui para você, só para, porque assim, eu estou aqui falando que a ciência-ometria é a solução para isso, mas aí pensa para sentar o que é ciência-ometria. O que a professora Natácia está falando? Gente, a ciência-ometria nada mais é do que você quantificar aquilo que tem sido produzido em um campo científico. Então, vamos pegar ali, produção, nutrição bovina. Você vai pegar o que é artigo de nutrição bovina, vai olhar o que tem sido feito no campo. Quantos artigos foram publicados? De que ano a que ano? Inclusive, você pode escolher um intervalo para você avaliar isso. Quais são as instituições que mais contribuem para o campo? Quais são os autores? Quais são as revistas que publicam? Então, é um trabalho mais descritivo. Por isso que é muito mais fácil de fazer do que, inclusive, uma revisão sistemática, porque na revisão sistemática você precisa olhar todo o conteúdo ali dentro dos artigos. Nesse caso, o que a gente precisa identificar na ciência-ometria é se esse artigo está ou não no escopo da revista. A revista é ótima, né, gente? Se esse artigo está ou não dentro daquilo que a gente elencou para publicar, para fazer o nosso trabalho. vamos imaginar que você esteja aí fazendo um doutorado na Nutri. Ah, eu quero identificar qual é o papel da vitamina C no desenvolvimento de crianças. Vamos imaginar que é isso aí, gente. Não sei, não sou nutricionista, gente, sou bióloga aqui. Eu estou exercitando o que sabe. Então, vamos pensar aqui que eu quero identificar qual é o papel... Não, eu quero identificar pesquisas que trabalham com vitamina C na suplementação infantil. Então, você vai buscar nas bases de dados artigos que trabalhem, que trabalharam com vitamina C e crianças. Então, olha, a gente estipulou um público, né, crianças, e aí a gente vai olhar tudo que foi produzido sobre isso e caracterizar essa produção. Isso já é um capítulo, isso já é um artigo, isso vai te aliviar. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso no primeiro ano do seu doutorado, você pode fazer isso agora, se você estiver na prorrogação, hoje, começa a fazer, tá? Não precisa esperar para você fazer isso no seu último ano de doutorado, se você estiver no começo, inclusive, se você estiver assistindo isso agora e estiver no começo do seu doutorado ou estiver em vias de entrar no seu doutorado, faça isso, já comece, já publica o seu artigo de ciência e metria e já tenha aí essa fase da sua vida organizada, porque você não vai ter dor de cabeça com isso. Você pode ir lá na sua pós-graduação e perguntar quem aí está com dor de cabeça que tem que submeter a um artigo para defender, se for o caso da sua instituição, né? Então, perceba que essa alternativa ela te alivia, porque a jornada não precisa ser pesada. Ela é pesada quando a gente não sabe o que fazer. Eu gostaria muito de no meu primeiro ano, mesmo sabendo de ciência e metria, eu não passei no meu primeiro ano em fazer um artigo ciência e metria, de doutorado, porque às vezes a informação está lá na nossa cara, mas a gente não processa, não tem experiência para entender que aquilo é a solução, né? Eu só fui pensar nisso no meu último ano na prorrogação. Alguém que já trabalhava com ciência e metria, que já tinha trabalhos com síntese teórica. Então, você pode fazer o seu artigo de ciência e metria e você pode fazer o seu artigo de revisão sistemática, olha só. Aí você fica com dois artigos dentro da sua tese e aí você vem com a pesquisa que você originalmente tinha pensado em fazer. Dessa forma, você se resguarda e tem a convicção, a certeza de que quando você for defender, lá estará o seu pré-requisito aceito. Inclusive, algumas pessoas que querem fazer o doutorado fora, que pretendem ir para fora fazer um doutorado de sanduíche, é interessante que vocês tenham um currículo também, gente. E aí, como você vai arrumar esse currículo, né? Uma produção científica com publicação de artigo te ajuda muito e isso aconteceu comigo. Inclusive, um artigo de ciência-ometria estava no meu currículozinho quando eu fui tentar a bolsa para ir para os Estados Unidos e deu tudo certo. Então, não foi por currículo que eu não consegui. Você pode fazer isso tranquilamente de novo com a ciência-ometria. Pelo que eu te disse, você tem autonomia de produção. Você depende de alguém? Não. Você depende de experimento? Não. Você depende de financiamento? Não. Você depende de estrutura física? Não. Você depende de criatura? Não. O que você precisa? De um computador de boa vontade, internet e acesso aos bancos de dados. Até os programas que a gente utiliza dentro da ciência-ometria são gratuitos. Então, veja bem. Presta atenção, criatura aqui em mim. É só você decidir, abrir e expandir a sua mente para outras possibilidades. A ciência-ometria, eu acho que deveria ser obrigatória para todo mundo porque você tem que avaliar o que tem sido feito. Como você vai identificar a lacuna de conhecimento da sua área se você não sabe o que foi feito? Como você vai identificar quais são os autores de referência? Como você vai identificar quais são as situações que você tem que incluir no seu trabalho? Fica tudo muito no achômetro, gente. Sabe? É assim, eu fico impressionada, sabe? A gente vai fazendo as coisas no achômetro. Ah, eu acho que é isso. Ah, o fulaninho falou que é aquilo. Eu olho o artigo do pessoal do meu grupo e vou copiando o que eles foram citando. E as coisas vão ficando uma cópia da cópia da cópia. Aí, de repente, quando você está numa situação dessa que eu estou conversando aqui, que você tem que desenvolver um artigo para publicar e para a sua defesa, você já está tão estressado que aí você tem que ir para uma prorrogação, aí ferrar com a sua cabeça, entendeu? Aí entra a ansiedade, entra a depressão. Gente, esse é um momento de muito estresse. É um momento de muito estresse, é normal. Assim, um estresse natural, viu, gente? Estou falando que o estresse é excessivo, não. Porque isso não é normal para ninguém. Mas, assim, eu estou falando que é natural que a gente fique ansioso. O problema é quando a gente tem uma situação que não está absolutamente no nosso controle. as coisas começam a degringolar. Isso é muito ruim. É muito ruim. Eu sei, eu tive muita ansiedade no meu doutorado. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, eu gosto muito da previsibilidade. O que a ciência eu me queria te dar é previsibilidade. Por quê? Porque você vai pegar os artigos, você vai pegar dentro do seu tema lá que você quer, vai fazer a triagem para ver quais artigos estão dentro daquilo que você deseja ou não e vai fazer a análise. Você não tem nem que trazer conceitos muito aprofundados da área. Embora eu ensine para os meus alunos do meu plano C que não é que eu falo para eles serem cienciometristas. Não é isso. Eu quero que eles brilhem com a cienciometria na área deles. Então, eu sempre falo que a estrela do norte, ali dentro, a estrela do norte é o seu tema. E é isso. Você vai ter uma autonomia muito grande. Eu resolvi trazer esse assunto e abordar esse assunto aqui com você porque eu acho que você consegue se planejar para fazer isso, tá bom? Eu acho que isso é uma dor para muitas pessoas. E, ó, eu fiz uma entrevista, eu sempre faço entrevistas com vocês, sempre falo, ah, gente, clica aqui no meu link, me ajuda aqui para eu ver o que vocês estão precisando. E eu fiz uma formzinha e eu vou ler para vocês o que algumas pessoas colocaram para mim. Veja se isso daqui não é uma dor que conversa com você se isso aqui não ressoa com você. Preciso do meu artigo submetido para dar entrada no meu diploma e também quero tentar o doc ano que vem. Aí eu até, inclusive, fiquei assim, caraca, será que isso aqui é uma pessoa do mestrado? Sabe? Então, até a galera do mestrado precisa submeter para ter o diploma, depois vocês olham em Instacapsco, não é bem por aí não, tá? Mas normas do programa. Então, ela precisava do artigo submetido para dar entrada no diploma. Pensa bem, porque também quer entrar no doc ano que vem. Então, olha que loucura. Para a pessoa conseguir entrar no doutorado, ela precisa do título de mestrado e essa pessoa tem que ter um artigo submetido para ela conseguir pegar o diploma dela, porque senão ela não vai prestar o doutorado. Gente do céu, isso aqui é uma coisa muito triste, muito ruim. Então, eu quero tentar o doutorado ano que vem. Tendo o artigo, aumenta a minha chance de pontuar bem na seleção e conseguir bolsa, porque eu vou tentar numa pós-conceito quatro, por isso não tem muitas bolsas. Exatamente. Então, nesse caso aqui a pessoa tem a dor do currículo, mas ela tem a dor de ter que ter o negócio para conseguir ter ali o título, o título dela, né? Olha esse aqui, condição, é que vocês não estão vendo, eu estou lendo, né? Condição para defesa da minha tese. Ai, gente, isso aqui é o Kini Mar. Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês esse conteúdo, essa, na verdade, essa orientação aqui para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão nessa situação porque eu tenho aqui um formulário com mais de 150 respostas e um monte de gente está falando, é a condição para defesa da minha tese. Se a condição para defesa da sua tese é fazer um artigo, é publicar um artigo, é ter um artigo submetido, eu afirmo, faça uma ciência e se resguarde. Ah, mas eu vou conseguir publicar o artigo. Será? A gente não sabe porque ciência e metria é previsibilidade, as outras coisas não são porque depende de pessoas, de experimentos, de financiamento, de espaço físico, de logística, de paciente, de intervenção, de gênia amostral, de coleta, de experimento, de coisas darem errado. São várias coisas. Com a ciência e metria, você sabe que você vai conseguir produzir esse artigo científico, entendeu? Então, gente, essa é uma orientação que eu faço para você. Ah, mas se por acaso eu conseguir publicar o artigo core da minha tese antes. Parabéns, que maravilha! Mas eu estou falando especificamente aqui para aquelas pessoas que não que não podem publicar o artigo core porque não tem tempo para publicar o artigo core ou aquelas pessoas que sabem que será desafiador e que vai aumentar a ansiedade. Então, elas já vão deixar esse negócio aqui totalmente organizado para quando elas forem defender. Aqui, terminar o doutorado, defender o meu doutorado, defender a minha tese, concluir o meu doutorado, entregar porque eu estou sendo cobrado para concluir o meu doutorado, preciso para concluir o meu doutorado, concluir meu doutorado. E aqui vem, gente, aqui tem muitas pessoas que, infelizmente, têm essa condição para poderem ir para as suas defesas, né? E a gente não quer isso, né, gente? A gente quer que a nossa defesa seja um momento memorável, a gente quer que durante a nossa defesa nós tenhamos boas memórias. Então, é um momento muito importante da sua carreira, é um rito de passagem. Você chegar lá confiante, tranquilo, tranquila, sabe? Não precisar prorrogar porque você não tem um artigo. Olha, eu tenho uma amiga que, meu Deus do céu, ela quase perdeu o doutorado porque ela precisava publicar o artigo. Não era simplesmente submeter. Então, a revista tinha todo um prazo, gente, que se as pessoas não contam, tem um prazo ali. Então, você submete um artigo, às vezes fica três meses pra uma revista te dar um devolutivo e falar, não, a gente não está no escopo da revista. E aí você tem que passar por esse processo em outra revista, em outra. Aí quando você recebe um aceite, você tem que colocar lá todas as considerações desse aceite e aí tem que voltar pro revisor olhar e aí o revisor te manda pra você corrigir e assim vai. Pensa quantas coisas que a gente tem que fazer. Tudo isso você tem que fazer com a ciência e o metrido. Porque você vai submeter, normal, né, gente? Só que a diferença é que com a ciência e o metrido, se você quiser fazer isso agora, desligou esse vídeo aqui, falar, vou fazer uma ciência e o metrido agora, tem como fazer? Tem como fazer. Eu espero que você faça comigo, que você seja meu aluno, minha aluna, aí dentro dos treinamentos que a gente dá pra produção de artigos científicos com a ciência e o metrido. mas o fato é que você consegue fazer, entendeu? E aí você vai ter essa tranquilidade de você não precisar ficar arrancando os cabelos pensando, poxa, como que eu vou defender? Eu vou desistir do meu doutorado, eu tenho que devolver bolsa, pelo amor de Deus, ninguém vai desistir. Você vai fazer um negócio, tá? E eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou encontrar uma mente brilhante por aí falando pra mim, eu participei de uma conversa com você, eu segui a orientação que você falou e eu consegui defender o meu doutorado com tranquilidade e foi uma defesa memorável. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje, eu espero que tenha contribuído, eu sei que foi bem específica sim com pessoas que realmente estão aí precisando, que estão dentro do doutorado, mas eu precisava conversar com você que tá nessa situação que eu já precisei de alguém que falasse essas coisas pra mim e eu não tive quem me falasse, puxasse a orelha e falasse, olha, não precisa ser tão cabeça dura e achar que as coisas tem que ser feitas da forma como você organizou, não, a vida é dinâmica, outras possibilidades surgem e uma coisa que você vai adicionar não significa que você vai excluir aquilo que você gostaria de saber. Se você tem uma opinião diferente ou se você quer complementar ou dar alguma sugestão pra que, pros nossos ouvintes, posso dizer assim, pras pessoas que estão aqui, pra nossa tribo, coloca aqui embaixo pra mim o seu comentário, a sua opinião, isso é muito importante. E se você não quiser falar nada, vai ter aquele gatinho, sabe quando o gatinho pisa aí no seu teclado? Porque assim, eu tenho um engajamento legal e o YouTube entende que esse conteúdo é importante e assim divulga pra outras pessoas. Galera, pela atenção, muito obrigada e até a próxima. Tchau!